Plantei um sítio Milho verde, macaxeira, como diz no Ceará Cebola, quento, andu, feijão de corda Vinte porco na engorda, até o gado no currar Com muita raça, fiz tudo aqui sozinho Nem um pé de passarinho, veio a terra sem miar Agora veja, compadre a safadeza Começou a marvadeza, todo bicho vem pra cá No planto capinguiné, pra boiabana raba Eu tô virado do diabo, eu tô retado com você Tá vendo tudo e fica aí parado Com cara de viado que vinha o castigueleiro Jussu Arana só fez perversidade Pardal foi pra cidade, virou a ameaça Quê, quê, quê Dona Raposa só vive na maldade Que faça caridade, servir de dedo pé Sago e trepado no pé da goiabeira Sareguena, macaxeira, tem teta, mandoá Minhas galinhas já não ficam mais paradas E o galo de madrugada, tem medo de cantar No planto capinguiné, pra boiabana raba Eu tô virado do diabo, eu tô retado com você Tá vendo tudo e fica aí parado Com cara de viado que vinha o castigueleiro No planto capinguiné, pra boiabana raba Eu tô virado do diabo, eu tô retado com você Tá vendo tudo e fica aí parado Com cara de viado que vinha o castigueleiro No planto capinguiné, pra boiabana raba Eu tô virado do diabo, eu tô retado com você Tá vendo tudo e fica aí parado Com cara de viado, homem, que vinha o castigueleiro A ruma, a ruma é Quando hoje ele chega, meu filho Oh gente É periquiba, uma saudade retada Com cara de viado, homem, que vinha o castigueleiro Com cara de viado, homem, que vinha o castigueleiro Com cara de viado, homem, que vinha o castigueleiro Com cara de viado, homem, que vinha o castigueleiro Com cara de viado, homem, que vinha o castigueleiro A CIDADE NO BRASIL